Conversas da Baliza Num café ao bar, perto de si Vais-te um futuro complicado Cheio de problemas Três grandes problemas E não podes sintonizar aí a parabólica com a maior definição Não me adivinhas aí os números do Euron 2? Isso não funciona assim Senão, estava em Monte Carlo a ver champanhe E não dava a que ir a adivinhar a sina Se queres saber mais, toca a soltar o piloto Impressa Então é assim, ó cara linda Escuta bem Vão entrar três homens na tua vida Um é o Rui, o outro é o Jerónimo E há ainda o Miguel E dá-lhe por contente que já levas a sorte grande E faz o favor de usar álcool gel que essas mãos estão de cabo cebosa Três homens? Tá doida Isso é muita meia e muita cueca para lavar Volta, Marcolina Não te faz embora Tens vergonha de enganar a própria rapariga Ela não imagina a sorte que cai Segunda-feira vai sintonizar Às 22 horas A rádio Cova da Beira E vai-lhe sair na rifa As conversas da baladiça Com o Rui, o Jerónimo e o Miguel Toma lá se levanta-paus Preciso de favor Preciso de feitiço Não amiga, o que foi? Não me digas que estás grávida Apanhaste Covid? Ou pior, partiste de uma unha de gel ou o quê? Sinto que me livres de um mau olhar E por falar no diabo É ele, o Bonifácio Livra a mulher fabelga De uma vez por todas Fica descansada Vou transformar-o num deputado Ele vai para a Lisboa E nunca mais põe os pés na Cova da Beira Carlota Oh, Carlotinha Oh, a minha lotinha Tenho aqui duas belas garrafas leite-bicas Para irmos ouvir a estranha Das conversas da baladiça Conversas da baladiça Num café ao bar Perto de si Ninguém sabe como conversam E muito menos Como irão terminar Um programa de Jerónimo Mateus Rui Pelejão Miguel Newton E quem mais aparecer para a baladiça